Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, e nosso canal de vídeo que tem lá uma playlist chamada Trebuchet da Tecnologia, em que eu comento as principais notícias que correm na mídia e que possam ser de interesse aos nossos leitores, e dando também informações que permitam você, nos nossos outros canais, encontrar artigos, outros vídeos e muito mais que você precise para complementar os seus conhecimentos sobre a tecnologia que rola no mundo. Então, a notícia que escolhemos hoje é muito interessante, porque ela fala de um tema que está em muito destaque nos nossos dias, está em alta, que é o espaço quântico, certo? A computação quântica e a eletrônica quântica, né? Essa notícia é de outubro de 1922, né? E ela vem lá do Oak Ridge National Laboratory da Universidade Pordy, nos Estados Unidos, né? E ela fala justamente do armazenamento de informações no espaço quântico, né? Eu já falei em nossas lives, várias vezes, eu tenho artigos e em outras notícias, em que a gente trata desse fato fantástico que a física quântica está nos revelando, que o nosso espaço não é tridimensional somente aqui, onde nós vivemos. Que lá na matéria, no momento em que o universo se formou, as outras dimensões ficaram embutidas nas partículas elementares. Então, na realidade, nós vivemos num espaço tridimensional, que nós sentimos se deslocamos nele, mas, simultaneamente, há um espaço quântico, vamos dizer, em que existem mais dimensões, né? E essas dimensões, pelo menos, inicialmente, a gente sabe que são nove, né? Três do nosso mundo, nosso espaço, e seis embutidas. Mas os cientistas estão descobrindo novas dimensões no espaço quântico. E já se chega a 64. Então, imaginem que nós podemos ir armazenar, por exemplo, se a gente trabalhar com computação quântica, informações num espaço de 64 dimensões. É mais ou menos o que ocorre hoje com a tecnologia digital, em que a gente consegue usar um pulso de um sinal para levar mais de uma informação, mais de um bit. Nós podemos trabalhar com duas dimensões dele, por exemplo, que a gente poderia chamar de amplitude e fase, né? E com isso transmitir mais bits por pulso. A gente chega até os 256, né? A gente tem o QAM256, em que você tem lá 256 bits por pulso. E agora a gente pode fazer isso nos estados quânticos, certo? Dos átomos, dos elétrons ou dos fótons. A gente poderia utilizar um fóton para, conforme eles determinaram, descobriram, na Universidade de Fordui, para ter 64 estados diferentes e, por isso, transmitir 64 bits diferentes, né? O que daria o que? Oito níveis de informações, certo? Ou oito bytes, se vocês preferirem, né? E você teria uma ampliação fantástica da computação quântica no futuro. Hoje a gente já sabe, quando a gente trabalha com os QBits, né? Os bits quânticos, né? Que a quantidade de bits que você pode transmitir, processar ou armazenar, ela é extremamente alta, justamente pelas características desse espaço quântico, né? Que a gente pode trabalhar com os níveis ou os spins, né? Lá das partículas quânticas. E agora a gente descobriu, pelo menos o pessoal lá da Universidade de Fordui, né? Que a gente pode, justamente, ter a utilização, a ampliação de uma única partícula para que ela trabalhe com mais de um bit, né? Então, você imagina onde vai se a gente processamento quântico já é grande, né? Com essa ampliação, a gente vai muito mais longe, né? Esse assunto da eletrônica quântica, da computação quântica, a gente tem explorado em vários artigos nossos lá no site, né? Então, se você estiver interessado em conhecer mais, né? Utilizem as nossas outras mídias, né? Nós temos o Facebook, que de vez em quando eu faço postagem sobre essas notícias, sobre esses assuntos. Nós temos o nosso site. E é lógico que se você gosta de eletrônica e deseja ir além, você pode também utilizar os nossos livros, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal e aguarde a próxima notícia comentada aqui no nosso Tribuchinho. Até mais!